E aí ó, iniciar mais uma sessão aqui no SA, e o Gabriel Amor, e eu com o Tônio Zilereira, tô procurado, e procuro pegar o gol primeiro. Qual que eu sinto? Qual que eu tenho aqui agora, olha o cara de bem-vindado. Vamos lá. Como é que faz para levantar as mãos? Como é que faz para levantar as mãos? Não sei. Vamos colar lá. F2. Como é que faz para levantar as mãos? Tem umas policias aqui, mas eles estão em ação. Eles não falam nada. Oi? Você quer acordar da polícia? Não. Eu queria falar com eles. Tem como dar uma força aqui do lado do hospital? Onde você está? Do lado do hospital. Está entrando uma tela aqui do motor que eu não sei qual que sai. É... É alt. O que a tela do motor faz? É alt. Liga o motor. Eu ligo o motor. Aperta X e clica no motor. Ah, o X serve para mexer nos menus, né? Como se tivesse um mouse, né? Isso mesmo. É igual o V lá do Milhares na Lama. Ok. Dá um rolê de golzinho. É o melhor de golzinho quadrado. É o melhor. É o melhor de golzinho, né? Como é? É umaque! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, coisa não, não. Tem que parar. Já tentou, né? Eu fiquei esperando alguém, ainda alguém pagou e eu saí vazado. Você na frente do carro. Tem uma pá de cara morto aqui. Eu estou morto do lado do hospital. O cara me deu um tiro na cabeça. Já calma. Não sei por que, só o motivo. Já está acabando o tempo. Não, está dando um volezinho aqui, né? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Você quer que eu vá até o hospital? É, se você puder. Onde você está? Estou no hospital. Como é que faz? Estou lá, estou no hospital. Aperta F11. F11 para abrir o mapa. Agora, tu aperta X. Aperta X. Agora, tu acha o hospital. Não, é para o outro lado. É para baixo, só que para o outro lado. Aperta F11. Eu não achei o hospital. Vai para baixo. Ixi, é na outra cidade? É, na outra cidade. Nossa, acabei de vir para essa. É aí, ó. Está vendo ali, ó? Tem a base da polícia. E o hospital ali do lado de uma garagem. E um banco. E está com o teu mouse perto. Sobe um pouco o teu mouse. Aí tem a polícia. O hospital é ali, ó, pô. Caraca, mano. Aí, ó. Peraí. Eu vou morrer. Ali, daí, nós tem que procurar um policial aqui. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. 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 Boa, eu não sou demais. Ficou caldo. Vixe, eu tomei vários tiros na cabeça. Por quê? Cote 45. Dizia 170 mil 948. Ó, fiquei parado aqui. Ele me sentou bala. Eu também, velho. É a mesma coisa. Eu estava parado do lado para a garagem. Ele me sentou bala. Obrigado. Olha, tem mulher aqui no hospital. Não é três pernas não. É... É trilegal. Não é trilegal? E aí, eu morro? Tem que esperar o que? Tem que esperar o tempo. Cadê o tempo? Novecentos e poucos segundos ali embaixo. E aí, eu- Então, com a tua casa está voable? É... A tua casa tem uma criança poder localmente fiquei. De novo, a tua casa tem uma criança que me parece. T희 da casa dessa que eu parei, Então, deixa eu bolter o nosso campo. É tipo tipo ruim esse pôndere. Vem lá da casa está feita com isso aí é prín juris, não é impossível? Quase ficar com ela. E aí Quanto tempo tem que ficar aqui? 150 segundos Um muito tempo Nada amazes me Quanto tempo tem que ficar aqui? Quanto tempo tem que ficar aqui? Quanto tempo tem que ficar aqui? Tem que ter para morrer Tem que ter para morrer Tem que ter para morrer Coisa? Coisa? Seu polícia Seu polícia Como é que foi pra ser recrutado? Seu polícia 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 Ô viado Bora tocar um tiro Bora fazer alguma coisa Bora fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Não sei Me arrumou dinheiro Cara, eu não tenho armas Eu não tenho arma Ah velho, me arrumou uma arma Bora fazer alguma coisa Bora Que cara Que tem o vice puxando a arma de pança ali Olha, vai ficar me dando soco mesmo, caralho Qual foi? Ih, tomou tombão Tomou tombão E é um anão, não é a criança não É um anão essa porra Tá bom, tá a mãe da criança Alô E Gabriel Oi Você pode ajudar nós, hein, mãe? Fazer o que? Tela aí, oi Quem cautela? Eu Mas o Pegas está com o personal Ah não, o carro está trabalhando na classe É difícil Que porra está dançando aí, velho? Olha lá meu carro, velho Lá embaixo Você tem que descapotar? Chama alguém para descapotar Então, mas só que os caras estão mortos aqui perto aqui, velho Eu preciso ajudar eles Meu Deus Ô, Leandro Oi Quer ajuda aí, mano? Pô, dá para você quebrar uma para nós, hein, mano? Dá, pô Tá telando aí? Vou entrar agora Eu entrar há 10 horas, mas já tive um problema do caralho com o OBS, cara Ficou tudo aí, não consegui abrir live de jeito nenhum Ah, mas você estava fazendo live agora Ah, não, era o Teodoro Cadê o Rendi? O Rendi, foi embora? Dormiu? O que aconteceu? Vamos puxar Mas e aí, tu está furando E aí, parça? Estou aqui no pote Estou aqui no norte Eu estava fazendo Abra o mapa aí Abra o mapa aí E aí, parça De boa, parça Marca esse barquinho aqui, que você vai me achar Barquinho Beleza Deixa eu Tentar nada de entrar aqui O carro está capotado aí É que nós estamos em rota Aí, o que acontece? Eu morri Depois o Pegas morreu Depois o Miguel morreu Aí o Guapo está tentando ajudar nós lá E não está conseguindo Aí eu vou Nasci no hospital Você quer? Você quer? Eu vou tentar ajudar Capotei o carro Não, espera aí É bom ir no carro da metade Que de guincho Como é É De guincho? Se destombar o carro O carro estiver Não dá para Não, mano Se o padre destombar Vai para destombar com a Ranger Não, ele está vindo Não, ele está vindo Se eu for de Vamos passar Vamos vir na Ranger Vamos fazer alguma coisa Traz água, viado Fazendo favor Eu vou na calda de cima Lá chamar os caras Não, eu estou indo já Eu já entrei Tá, vamos para a calda de cima Lá Ah, tá Fechei Tchau 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 Rente, torrente. 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 Rente, torrente.